Gênesis 19, verso 17 Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló Fuja por amor à vida Não olhe para trás E não pare em nenhum lugar da planície Fuja para as montanhas Ou você será morto Vou repetir essa leitura Essa leitura não tem nada a ver, né? Mas olha que interessante, eu vou contar o contexto desse reciclo Vocês vão ver como é importante e como é interessante Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló Fuja por amor à vida Não olhe para trás E não pare em lugar nenhum da planície Fuja para as montanhas Ou você será morto Que Deus abençoe a sua palavra Em nome de Jesus Nós temos aqui o contexto De Gênesis 19, 17 Foi quando aqueles dois anjos Que antes estavam conversando com Abraão Como terceiro anjo Foram até Sodoma e Gomorra Foram até Sodoma e Gomorra Para avisar a Ló Sobrinho de Jó Sobrinho de Abraão Sobrinho de Abraão Que eles teriam que sair de Sodoma Que eles teriam que sair daquela cidade Como é que acontece isso? Eu acho que todos nós já ouvimos Ou se não ouviram, quase todos já ouviram falar Sobre essa cidade, né? Sodoma e Gomorra Já ouviram o termo Sodomia? O termo Sodomia Vem e é adotado lá no nome de Sodoma O que quer dizer esse termo? É a prática do homossexualismo Aqueles que têm a prática homossexual A Bíblia chama de Sodomia A Bíblia chama de Sodomia Está lá Nos conta a história que Essa cidade, Sodoma e Gomorra Elas se tornaram uma cidade Extremamente pecadora Uma cidade extremamente iníquona Uma cidade que A Bíblia fala que O cheiro do pecado dela Subiu até Deus E trouxe repugnância A ponto de Deus virar e falar assim Essas cidades não podem continuar a existir Já imaginou isso? Tamanho o pecado daquele povo Tamanho o pecado daquelas pessoas Então diz a palavra de Deus Que Jesus Cristo ali Ficou conversando com Abraão E Abraão falou Senhor, se tiver tantas pessoas na cidade que são justas O Senhor não destrói? Deus falou, né? Não, não destruo E se tiver tantas? Eu também não destruo E reduziu até um número tão mínimo Que Deus falou Olha, se tiver tantos justos naquela cidade Eu não destruo Mas não tinham Não tinham Você vê que no meio de milhares de pessoas Eram duas cidades No meio de milhares de pessoas Não existia realmente Muita gente justa Pelo contrário Tinham quatro pessoas Que aparentemente iam ser salvas Quatro E eu falo aparentemente Porque Deus mandou então dois anjos até Sodoma e Gomorra Para falar e avisar a essa família A família de Ló Que eles deveriam sair daquela cidade Chegando lá A Bíblia diz que quando esses dois anjos Personificados em forma de homens Entraram na cidade Primeiro encontraram Ló Sentado Junto com os Ancianos da cidade Com os juízes da cidade À porta da cidade Essa era uma prática Que faziam quem? Aqueles homens que eram respeitados Na cidade Eles sentavam juntos Para discutir E até julgar Acontecimentos Que tinham ali Acontecendo na cidade E Jó estava sentado Com esses ancianos Ali No início E no começo daquela cidade Quando esses anjos chegam Eles vão até Jó E Jó então os convida Para ir à sua casa Diz a palavra de Deus Que a cidade era tão pecadora Que os homens Vendo aqueles anjos Personificados Em forma de homens Os desejaram Seus comente Já imaginou? E diz que quando esses homens Foram recebidos por Ló Em casa Os homens da cidade Foram para a porta E falaram Nos entregue estes homens Para que abusemos deles Nos entregue estes homens Para que abusemos deles E Jó falou Não posso Não posso fazer isso E preenchou ali E simplesmente os homens Começaram a montuar Na frente da casa Você vê o tipo de pecado Os homens começaram a montuar Na frente da casa E fizeram uma rebelião Querendo possuir aqueles homens Aí a Bíblia diz Que o que aconteceu Esses anjos Estenderam as mãos E aqueles homens Ficaram Cedos Eles ficaram Tateando Sem saber Para onde ir Até o outro dia Pela manhã E eles passaram A noite ali Com Ló E sua família Existiam Ló Sua esposa E duas filhas Aí o que que Os anjos falam Para Ló Ló Nós vamos destruir Essa cidade Nós vamos destruir Essa cidade E você tem que pegar E ir embora daqui O interessante Que diz assim No versículo 15 e 16 Do capítulo 19 Ao raiar do dia Os anjos Existiram Com Ló Dizendo Depressa Leve daqui Sua mulher E suas filhas Ou vocês Também serão mortos Quando a cidade For castigada Olha aqui Olha que interessante Esse contexto Eu quero narrar Para vocês Esse contexto Os anjos falaram Ló Nós vamos destruir Essa cidade Por causa do pecado E Ló estava vendo O que que era o pecado Estava visível ali O povo Isso era só Uma das manifestações Do pecado do povo Existiam outras O povo realmente Estava totalmente corrompido E aí A Bíblia diz Que os anjos Tiveram que Insistir Com Ló Insistir Com Ló Ló era um homem justo Era Mas algumas coisas Acontecem Amados Nós podemos aprender Com essas histórias Algumas lições Uma delas é o seguinte Até homens justos Acostumam com os pecados Que estão ao seu redor Até homens justos Se acostumam com os pecados Ao seu redor Nós devemos ter cuidado com isso Você pode perceber Que Ló Já estava sentado Com os líderes No meio lá Deles Ele já estava Conversando E comungando Como se fosse Um deles Apesar de ser justo Ele já estava aceitando O que? O convívio Irmãos Nós devemos ter cuidado Com isso Nós devemos ter cuidado E sabermos de uma coisa Que mesmo sendo justos Mesmo sendo pessoas boas Nós podemos nos acostumar Com o pecado O pecado se anda Tanto ao nosso redor Tanto ao redor De nós Que nós possamos achar E vermos o pecado Como algo Normal Não que eu não pratique Mas é normal Na vida do outro É normal Então se o outro pratica Para mim Tanto faz Tanto faz Eu não estou praticando Jó era justo Mas ele acostumou com isso E aí nós percebemos Uma coisa Que Os anjos tiveram Que insistir Com ele E falar Depressa Jó Nós já avisamos A você Irmãos Quando o anjo falou Ló devia ter o que? Ter ter com a esposa As filhas Vinha Ó Vamos embora Mas não Ficaram a noite toda No outro dia Eles insistiram E olha o versículo Continua assim Tendo ele Exitado Quem hesitou? Ló Mesmo os anjos Falando Ló hesitou Aí o que aconteceu? Tendo eles Exitado Os homens O agarraram Pela mão Como também A mulher E as duas filhas E os tiraram Dali A força E o deixaram Fora da cidade Porque o Senhor Teve misericórdia deles Sabe uma coisa Que nós entendemos aqui E a palavra Deixa clara? Ló Ele tinha muitos bens Naquela cidade Ló Quando houve a divisão Das coisas Quando Abraão Cresceu juntamente Com ele Em rebanho Em força Deus virou Abraão virou E falou assim Ló É o seguinte Tem muitos pastores Muito rebanho Você e eu também tenho Vamos dividir Não dá para a gente Continuar junto Porque senão vai dar briga O parente vai terminar brigando Não é assim? Não era só Abraão Igual não Muita gente sabe Como é que funciona Esse negócio Aí o que que Ló fez? Abraão virou E falou assim Escolhe a parte Que você quer Se você for para o norte Eu vou para o sul O lado que você escolher Eu vou para o outro Abraão Ele era o herdeiro Da promessa de Deus O herdeiro da promessa Da terra prometida Mas ele deixou Ló escolher E sabe o que que Ló escolheu Irmão? Ló escolheu A campina mais verde Ló escolheu O pasto melhor Ló escolheu O que tinha de melhor Na terra A promessa era de Abraão Mas quem escolheu O melhor foi Ló E o detalhe é que Ló escolheu O que era melhor E esse melhor Desenvocava onde? Em Sodoma e Gomorra Abraão foi para a terra Abraão foi para a terra desértica Quando você for ver A história de Abraão Você vai ver que Nesse lugar Abraão teve que Caçar Cavar poço Abraão teve que Abrir buraco Para ter água Porque nem água tinha Enquanto Ló escolheu A planície Com muita terra Com muita grama Com muito pasto Os animais Estavam erraditos Ele foi Então nós percebemos Uma coisa que Ló hesitou Sabe por que Ló hesitou? Porque Ló não queria Abrir mão daquilo Que tinha conseguido Materialmente Irmãos É outra lição Que nós podemos Aprender aqui Nós aprendemos O seguinte Que muitas vezes Nós ficamos Presos a coisas Mesmo Deus Nos advertindo Sobre a nossa vida Mesmo Deus Advertindo a Ló Sobre ele morrer E sua família morrer Cuidado Ló Vigil Você vai morrer Sai daqui depressa Ele ficou Ai Olha ali O carro Olha ali a fazenda Olha ali a casa Olha as coisas Dentro de casa Ah, mas eu vou deixar Tudo isso para trás Ele hesitou Ai a Bíblia diz então Que os anjos O tomaram A força A força E por que fizeram isso? Porque Deus teve Misericórdia deles Porque Deus teve Misericórdia deles E ai então Depois dessa passagem Toda é que vem Esse versículo Que nós lemos Aí quando chegou Fora da cidade Quando chegou Fora da cidade Os anjos deram Esses conselhos Para Ló E sua família Falou assim Assim que o tiraram Da cidade Versículo 17 Igual depois do 15 16 nós temos Agora outro Ele disse Fuja Por amor à vida Não olhe Para trás E não pare Em nenhum lugar Da planície Fuja para as montanhas Ou você Será morto É sobre esses conselhos Que eu gostaria De falar Eu contei Essa história toda Para falar Sobre esses quatro Conselhos Que nós vemos Aqui O interessante Que a Bíblia diz Que Deus falou Para que Eles não olhassem Para trás Porque se olhassem Para trás Alguma coisa Aconteceria Quando Deus Começou a destruir Sodoma e Gomorra A Bíblia fala Que eles começaram A fugir Mas a mulher De Ló Fez o que? Olhou para trás E ela virou Uma estátua De sal Tem aquela musiquinha Não é bonitinha? Olhou Olhou Para trás E se deu mal A mulher De Ló Virou Estátua de sal Uma música Que a gente canta Para criança Então Ela se deu mal Ela olhou para trás E virou Uma estátua de sal Por quê? Porque na verdade Ela estava fugindo Mas o coração dela Estava onde? Estava lá Outra lição Para a gente Irmãos Não é aquilo Que a gente Professa Com a nossa boca Mas é aquilo Que vai no nosso coração Por isso que Jesus falou Este povo Me honra Com os seus lábios Mas o seu coração Está longe de mim Irmãos Não é o que eu falo É o que nós temos No nosso coração É o que nós temos Em nosso coração É o que eu tenho No meu coração Que conta Então irmãos Olha só Eu gostaria de De uma forma Muito simples Falar para vocês Sobre esses quatro Conselhos Quatro conselhos Para a salvação Para a salvação Da vida De Ló Eu quero usar Uma metáfora Eu quero usar Uma figura De linguagem Aqui Ok Eu quero usar Sodoma e Gomorra Como a figura Do pecado Como a figura Do pecado Como aquilo Que nos prende Como aquilo Que nos agarra Como aquilo Que nos destrói Com aquilo Que pode Nos matar E eu quero usar Esses quatro Conselhos Que nós vemos Aqui Para nós Vermos Como nós podemos Sermos salvos A primeira coisa O primeiro conselho Que nós vemos É que Os anjos Falaram para Ló Fuja Por amor A vida Fuja Por amor A vida Foi a ordem dada A Ló E a sua família Amados E eu quero dizer Uma coisa Para todos nós Que estamos aqui Se nós Queremos viver Nós temos que Fugir também Nós temos que Fugir Sodoma e Gomorra Nós temos que Fugir do pecado Sabe Irmãos É urgente É urgente Nós estamos vivendo Tempos perigosos E o que eu falo Tempos perigosos Tempos em que Nós achamos Que somos fortes O suficientes Para brincarmos Com o pecado Para cutucarmos O pecado Outro dia Eu vi um crente Sério Um pastor falando Ah o diabo É um leão Banguela Não faz mal a ninguém Põe a boca Na mão dele Você vai ver O que ele faz Irmãos O diabo Não é um leão Banguela Não É botar a mão Na boca do leão Vou ficar perto do diabo Para botar a mão na boca Faz essa vida A Bíblia fala O diabo Ele não é nem leão Ele ruge Como o leão Mas a Bíblia O chama de dragão A Bíblia O chama de pai Da mentira A Bíblia O chama de ladrão E diz que ele Vem matar Roubar e destruir Não é isso que ele Não é o entendimento dele Irmãos Não brinque com o pecado Não brinque com as tentações Não brinque com o diabo Fuxa em nome de Jesus Não ache que você é forte o suficiente Para ir em ambientes O que você sabe Que não pode estar Não pense que você é forte o suficiente Para estar no meio de pessoas Que não tem um comportamento bom E você acha que pode estar Que você vai fazer a diferença Irmãos O poder do pecado É tremendo Nós temos que fugir É por isso que o diabo O anjo falou aqui Olha Foge Foge Vocês fujam Por quê? Por amor à vida Você quer viver Fuja do pecado Meu irmão Se você sabe Que é errado Não vai lá Deus fala sobre Jó Quando ele diz Para Satanás Observaste o meu servo Jó Homem bom Íntegro E que se desvia Do caminho Do mal Jó irmão Ele sabe Ah Ele está o mal Vou passar lá perto dele Eu sou Jó Homem bom Íntegro Eu sou o cara Vou lá pertinho do mal Me fazer Você não me pega Jó sabia o poder do mal O que ele fazia? O mal está ali Eu me desvio dele Não tenha vergonha De reconhecer A sua fraqueza Irmão Não tenha vergonha De reconhecer A sua limitação Não tenha vergonha De dizer Eu sou fraco Eu sou débil Eu sou falho Nessa área Por isso eu vou fazer o quê? Eu vou fugir disso Fuja Por amor A sua vida Segundo conselho Olha o que os anjos falam Para Ló e sua família Não olhe Para trás Nós vimos Que a mulher de Ló Olhou Virou uma estátua de sal Sabe irmãos Essa foi a segunda ordem E essa família Precisava obedecer Essa ordem Para Sobreviver Nós também Irmãos Nós precisamos Parar de olhar Para trás Sabe Nós muitas vezes Começamos a vida Cristã E nós Ficamos apegados Aquilo que tínhamos No passado Nós ficamos Presos Aquilo que nós éramos Aquilo que nós vivíamos Tem gente Que é como se Tivesse saudade Do tempo Que era o pecador Sério A gente ouve Algumas frases Quando o crente Passa alguns momentos Ele fala assim Ah Se fosse no tempo Que eu Que eu não tinha Cristo As pessoas iam ver Ele está com saudade Do tempo Que ele não tinha Cristo Ele está com saudade Do tempo Em que ele Não conhecia O amor de Jesus Sabe Queridos É interessante Que 2 Coríntios 5,17 Diz assim E assim Se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas Já passaram Eis que se fizeram Novas Sabe Irmãos Quando ele fala Não olhe para trás Ele está dizendo Para cada um de nós Não fique buscando Lá atrás Aquilo que era pecado Na sua vida Não fique olhando Para trás Atrás Daquilo que você fazia Atrás Daquilo que você vivia Não Tenha agora Uma nova mente E transformai-os Pela renovação Da vossa mente A Bíblia diz Despojai Dos velhos Do velho homem Tire a roupa velha Vista agora Uma nova roupa Ande agora Em novidade De vida Pare de olhar Para trás Irmãos Sabe alguma coisa? Aquilo que ficou Atrás Acabou Tanto de bom Como de ruim Porque Deus pagou O preço por nós Na cruz Do cavalo Paulo fala Em Filipenses 3 13 e 14 Esquecendo-me Das coisas Que para trás Fico Avançando Paz Que diante de mim Estão Eu prossigo Para o alvo Para o prêmio Da soberana Vocação De Deus Em Cristo Jesus Quando os anjos Mas ele é Mas ele é muito Lindo E fala As misericórdia Do Senhor Se renovam A cada manhã Irmãos Deus tem algo novo Para nós Todos os dias Maná cai todo dia Dá-lhes o pão do céu Todos os dias É coisa nova Para as nossas vidas Deus tem bênçãos Para nós É por isso Que o altar As cinzas Tiam que ser removidas Todos os dias Para o quê? Para queimar Oferta nova Lenha nova Fogo novo Irmãos É isso que Deus Tem para nós Eis que eu faço nova Todas as coisas Estão lá em Apocalipse E ele fala Não olhe para trás Nós muitas vezes Fiquemos olhando para trás Ou lembrando Lembrando do que já fomos Aí eu já evangelizei Já preguei Já cantei Já toquei Sim, mas Deus não quer saber O que você fez não Deus quer saber O que você está fazendo agora Aí eu já fiz coisa ruim Eu já fiz Não para de olhar para isso E o pior É quando você olha para trás Como a mulher de Ló Olhou Com saudade Com desejos de viver aqui Isso é muito sério Terceiro conselho Ele fala Os anjos falam assim Não parem em nenhum lugar Da planície Não parem em nenhum lugar Da planície O que ele quer dizer isso? Jó Vocês vão correr Vocês vão subir aqui Quando você chegar Em um lugar plano Não parem Continue Fugindo Não ache Porque as coisas Ficaram aparentemente Tranquilas Que você pode parar Não ache Porque as coisas Ficaram Mais fáceis Você saiu Do seu domingo morro A cidade está sendo destruída Maravilha Saí Agora eu estou Em um lugar plano Então vamos parar De fugir Vamos ficar Mais à vontade Vamos Não Não Continue Fugindo Continue Correndo Sabe o que isso Quer dizer Irmãos É que simplesmente Nós não podemos Irmãos Depois de enfrentarmos Os obstáculos As dificuldades Depois de enfrentarmos As lutas Acharmos que agora Que nós vencemos Essa parte A gente pode relaxar E ficar tranquilo Já percebeu Que muita gente faz isso? Vence a luta Vence a tribulação Ora Jejua Busca o Senhor Está no meio da prova Está no meio da tribulação Olha que bênção Ok Deus me deu a vitória Aí faz o que? Eu estou na planície Agora eu paro de correr Agora eu paro Agora eu estou tranquilo Sabe irmãos Nós devemos saber De uma coisa Nos momentos de bonança Nós devemos ter Vigilância redobrada Redobrada Para não sermos Pegos desprevenidos Quando ele fala Que olha Não pare Nas planícies Não pare É aquilo que Pedro Diz em 1 Pedro 5.8 Quando ele diz Sede sóprios e vigilantes O diabo Vosso adversário Anda ao meu redor Como um leão que ruge Procurando alguém Para Devorar Não ache Porque as coisas Se acalmaram Que você deve Abandonar A sua prática de fé Irmãos Não é porque as coisas Se resolveram Que eu obtive a vitória Que eu estava buscando Que eu tenho que parar De orar Que eu tenho que parar De ler a Bíblia Que eu tenho que parar De vir à igreja Que eu tenho que parar De cultuar muito Pelo contrário Mais ainda Agora É por isso que Paulo diz lá em Efésios Capítulo 6 Ele fala Olha Que você deve se revestir Com a armadura Para o quê? Para que você Tendo vencido Você continue Firme e inabalável A armadura Irmãos Não é só para eu lutar É para eu continuar Vestido nela O tempo inteiro Para não ser pego Desprevenido Em momento algum Está lá em Efésios Capítulo 6 Você pode ler A partir do versículo 11 Onde diz que a nossa luta Não é contra carne Nem sangue Mas sim contra os principais Poderais Contra os dominadores Deste mundo Tenebroso Então ele fala Não pare na planície Não pare Irmãos Não é porque você Agora é salvo Em Jesus Cristo Que você simplesmente Relaxe E fala Pronto Agora está tudo tranquilo Não irmãos Vigie Ore Aquele que é santo Se santifique cada vez Mais É isso que a Bíblia diz Eu tenho que continuar Crescendo Eu tenho que continuar A minha carreira cristã Combati o bom combate Você vê que Paulo Até o final Ele estava o quê? Combatendo O bom combate Não desista Meu querido Não pare Na planície Ah ficou tranquilo Que bom Louve ao Senhor Dê graças a Deus Mas continue andando Não estacione A sua vida espiritual Não pare De crescer espiritualmente Porque as coisas Aparentemente Se interbolizaram E o último conselho Irmãos Que eu acho maravilhoso É quando eles falam assim Fuja Para as montanhas Olha que interessante Nós vemos aqui Os conselhos Quais foram? Primeiro É Fuja por amor à vida Não olhe para trás Não pare Em nenhum lugar Da planície Aí no final Ele fala Fuja para as montanhas Ou você será Morto Não parece estranho Já que ele acaba fugindo Ele fala Fuja para as montanhas Porque senão Você será morto O que os anjos Falaram para Ló Foi o seguinte Você tem que ter Um objetivo O seu objetivo São as montanhas Você tem que chegar Até aquelas montanhas Porque se você não chegar Até aquela montanha Você vai ser morto Você e sua família Vão morrer Eu quero dizer com isso O seguinte amados Não adianta apenas fugir Não adianta apenas Não olharmos para trás Não adianta apenas Não somente Não pararmos Na planície Nós temos que ter Um objetivo Em nossa vida E o nosso objetivo Aqui é colocado Como montanhas Eu quero dizer Essa montanha Representa Jesus Cristo Olhando Olha o que Paulo fala Eu olho para a frente Eu olho Para aquele que é o que? O alvo Ele diz assim Eu caminho Eu prossigo Para o alvo Para o prêmio Da soberana vocação De Deus Em Cristo Amados O que aqui Está sendo dito Para nós É o seguinte Nós não podemos parar Nós temos que ter um objetivo Nós temos que estar Com os nossos olhos Olhando para Cristo É Ele irmãos É o nosso foco É o nosso alvo É o nosso padrão É o nosso objetivo Sermos o que? Sermos semelhantes a Ele Sermos igual a Ele Vivemos a vida dEle Experimentarmos dEle Estamos cheios dEle É isso que deve nos motivar Irmãos Não adianta eu ter Práticas Eu abandonar Todas as coisas Até neste mundo Através do meu esforço Através daquilo que eu faço Se eu não tiver Cristo Na minha vida É Cristo em nós É Jesus em nós Ele faz toda a diferença Em nossas vidas Irmãos E aí Ele aconselha Então E esses anjos falam Caminho Corra Corra para quem? Corra para Jesus Não fique olhando para trás Olha Fuja Não fique olhando para trás Olha Não pare na planície Mas tem uma coisa Para você fazer Tudo isso Tem um objetivo Olhe para aquele Que vai estar à sua frente E vai te ajudar Olhe para Jesus Salmo 103 3, 3 e 5 Diz assim É Ele quem perdoa Todas as suas iniquidades Quem sara todas as suas Enfermidades Quem da cova retinha Tua vida E te coroa de graça Em misericórdia Quem farta de bens A tua velhice De sorte Que a tua mocidade Se renova Como a da águia Amados Nós precisamos De Jesus Em nossas vidas Olhe para Ele Que Ele seja A montanha Em que nós vamos Nos refugiar Que Ele seja A montanha Para quem nós vamos Caminhar Porque como falaram Os anjos Senão vocês vão morrer Que Deus abençoe O seu coração E que nessa manhã Se você por acaso Descobre que não tem Seguido talvez Alguns ou todos Esses conselhos Eu quero dizer Para você O Senhor está aqui Nessa manhã Te pegando Pela mão Quase que a força Porque Ele tem Misericórdia de nós Ele pega As nossas mãos Ele nos tira Porque Ele tem Misericórdia de nós Que você busque O Senhor Entregue os seus caminhos A Ele E saiba Que o mais Ele fará Que Deus abençoe Em nome de Jesus Amém Vamos colocar de pé Nós vamos estar Orando Eu quero agradecer A presença De todos Que aqui estão Quero agradecer Novamente Pela homenagem Muito Gostoso Muito lindo Ser homenageado Por essa igreja Eu quero pedir A bênção do Senhor Sobre a sua vida Eu quero pedir Que nós Possamos viver Isso que está escrito Aqui Nesses conselhos Que a gente Que a gente fuja Vamos fugir Do pecado Não vamos ficar Olhando para trás Não Não vamos parar Com a nossa vida cristã E principalmente Vamos ter Jesus Como foco É isso que eu desejo Para todos nós Em nome de Jesus Pai Celestial Queremos agradecer Ao Senhor Por essa manhã Agradecer ao Senhor Por este culto Agradecer ao Senhor Pela vida De cada um Que aqui está Ó Deus Nós não queremos Outra coisa Se não pedir Que o Senhor Tenha misericórdia De nós Ajude-nos Ó Pai Em nossas debilidades Em nossas fraquezas Ajude-nos Senhor Porque somos Realmente Dependentes De Ti Ó Pai Celestial Que nós tenhamos Forças Para obedecermos E vivermos Estes conselhos Conselhos Que foram dados Lá no Antigo Testamento Mas são princípios Que servem Para nós hoje Ó Deus Que nós possamos Vivê-los E experimentar Das benécias Desses em nossas vidas Porque Jó Foi salvo Porque Ló Foi salvo Ló foi preservado Tanto ele Como as suas filhas Ó Deus E nós queremos Ó Pai Em nome de Jesus Também experimentar Diz Para a glória Do Teu nome Sei com cada irmão Que aqui está Sei com cada família Que representada Guarda livre de todo mal Ó Deus Dá-nos uma semana De alegria Uma semana De regozijo Uma semana De bênçãos Nas Tuas mãos Ó Pai Que em nome de Jesus Nós possamos Louvar ao Senhor Vivendo A vida de Cristo Para aqueles Que estão ao nosso redor Cura os enfermos Abençoe Ó Deus Aqueles que estão Desempregados Aqueles que necessitam De emprego Abençoe aqueles Que tem os seus negócios Que jamais faltam Os clientes Ó Deus Abençoe Os nossos filhos Nossos netos Abençoe os casamentos Ó Deus Em nome de Jesus De uma maneira muito especial Queremos agradecer o Senhor Pela vida da Bete Que fez aniversário ontem Pedimos a Tua bênção Sobre ela Ó Deus Ela é um milagre Deus o Senhor E nós te louamos Porque o Senhor Ela tem preservada O Senhor Ela tem cuidado De uma maneira muito especial E nós rogamos Sobre a vida dela Toda sorte de bênção Derrame de bênção Sem medida De recuperação De saúde Ó Pai Para que muitos E muitos anos Ela esteja em nosso meio Alegrando as nossas vidas Com a sua alegria Ó Deus Nós te louvamos E agradecemos E pedimos por cada um de nós Que o Senhor Te abençoe e te guarde Que o Senhor Levante o seu rosto E tenha misericórdia de vós Que Ele levante o seu rosto E te dê a paz E que o amor de Deus o Pai A graça do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo A comunhão e a consolação Do Espírito Santo Esteja com todo o povo de Deus E que todo o povo de Deus Diga Amém Que Deus abençoe vocês Em nome de Jesus E que Deus abençoe vocês E que Deus abençoe vocês